Porque o Lucas Leal já tem informações ali sobre o E-Bosk, que adotou aí novos critérios, né, pra doação de sangue de quem tem Covid-19. É isso mesmo, Lucas? É isso mesmo, Alexandre. Vamos descobrir como é que fica? Gente, a gente tem percebido que conforme essas orientações vão mudando, o próprio Ministério da Saúde reviu, reveu a nota técnica, né, e a partir disso redefiniu algumas orientações, a gente vê que os hemocentros do país vão se adequando e vão se adaptando. Você, por exemplo, tem hábito de fazer a doação de sangue? Geralmente passa essa informação pra outras pessoas e estimula? Então, se sim ou se não, é importante que você fique por dentro dessas orientações. Portal ND Mais na tela, por favor, pra gente descobrir como é que fica a partir dessa decisão que foi tomada pelo Ministério da Saúde e também já foi repassada pra todos os hemocentros do país. Olha só, a partir de agora, as pessoas que testaram positivo pra doença podem doar depois de 10 dias da completa recuperação, certo? E daí, antes, os doadores precisavam aguardar 30 dias. O coordenador de captação dos doadores do Hemosc explicou que com o aumento exponencial do número de infectados no país, essa revisão das orientações previstas na nota técnica e a redução desse tempo pra 10 dias vão auxiliar os hemocentros, especialmente diante das dificuldades em se conseguir doadores saudáveis. Os candidatos à doação de sangue que tiveram contato com o caso confirmado devem ser considerados inaptos pelo período de 7 dias depois do último contato com essas pessoas. Não apresentando nenhum sintoma, pode ser doador sem restrições, certo? A doação de sangue tá funcionando com agendamento prévio, que pode ser feito pelo telefone ou pelo site do Hemosc. Mais informações sobre a doação de sangue a gente também disponibiliza na nossa página e na nossa notícia específica sobre essa mudança e também onde doar e horários, além dos agendamentos. A gente deixa o link disponível aqui, descendo um pouquinho a nossa página. Você pode clicar na opção que você deseja e aí você vai ser redirecionado direto pra página pra agilizar todo o processo. Por enquanto é isso aqui da nossa redação integrada. Eu volto contigo no estúdio, Alexandre.